Eba, quem tira um cocheiro aqui? Olha esse cabelo lindo, tem mais um cuiqueiro aqui nesse quarto, dois cuiqueiros, vou te dizer. E aí, tá se organizando para voltar para Itália amanhã? É, organizando, tentando montar o quebra-cabeça aqui que tá difícil, porque minha esposa pede isso, pede aquilo, pede isso, não sei o quê, e aí falta a mala. E aí como que essa turma diz aí, acabou o tour agora, só o despedida hoje, jantar de despedida? Ah cara, eu acho que foi muito bom, é legal assim, por um lado, um grupo menorzinho, que a gente consegue dar atenção melhor, né? Mais fácil. E o deslocamento dentro dos museus, das atrações, fica muito melhor. Não que o grupo grande também não seja bom, é bom também, né? Só que... É mais fácil pra gente, pra gente é mais agradável. E outra, né, a grande vantagem dessa viagem eu vejo que, como eu já tinha trazido outros grupos aí no inverno, é a questão da fila, né, Lexi? Fila, fila, né? Gostoso, gostoso. Lá em Versalhes, principalmente, chegava a ser surreal, né? Tu entrar nas salas e tudo vaziozão, assim. Eu achava que eu que não gosto muito do frio, falei, ah, pode ficar chato, mas olha, o frio não atrapalhou. Não, não. A gente não, a gente fica andando até que... Eu vou dizer, eu que não gosto de frio, eu acho mais agradável dessa vez, porque a gente passou tanto calor andando, que a gente anda muito. As outras vezes, e ainda fica com tanta gente, calor e muita gente, é... Porque todos os lugares foram bem tranquilos, dessa vez Versailles, Torre Eiffel, a maioria dos lugares com espaço. O Louvre até que tava cheio. O Louvre, mas foi pra entrar, né? Pra entrar? Pra entrar, assim, lá dentro até que tinha, tava normal. Normal como os outros anos, tipo, cheio, mas até que tá tudo bem. O resto foi bem mais agradável até, né? Algumas novidades, né? Como o Chateau de Vincennes, que a gente não tinha ido, né? Exatamente. Uma baita de uma experiência. Grupo, de novo, o Grupo 10. Show. Show. O Cafu, o Cafu conosco, né? O Leandro, enfim, todo o pessoal, o Lodete. Pessoas maravilhosas aí, que bom que confiaram no nosso trabalho e que... E tenho certeza que saíram extremamente satisfeitos. Gostaram. Paris. É Paris, né? Não adianta, não tem como não gostar, né? Agora Paris vai ficar invadido com preços altos. E ano que vem, vamos ver como que vai ser. Ainda não temos previsão. Então, gente... Ah, eu vou filmar ainda, não acabou o vídeo. Ah, tá. Porque vamos sair. Ah. Olha esse cabelo de leão. Nossa. Com a lua atrás aparecendo. Nossa, não dá pra ver através desse vidro. Eu tô todo arranhado. E eu, Vini, pra onde estamos indo? Ah, vamos jantar, né? Vamos jantar, né? Lá no restaurante do seu amigo, do Pierre, né? O que a gente vai comemorar aí? Ah, o fim da excursão aqui. Os 22 anos do Alex também, né? Ah, o seu aniversário, o seu aniversário. E amanhã é aniversário da Cristina, hein? É. É. Várias comemorações em uma só. E a despedida da gente, gente? Sim, sim, sim. Ai, ai, ai. A gente se vê ainda. A gente se vê ainda. É. Daqui umas duas, três semanas a gente se vê. Despedida, uma. É. É, a primeira despedida. Opa. É. É que a maioria vai embora, mas o Vini e Ana alugaram o motorhome e vão descer até lá, o lugar de Portugal. Então, né? É isso aí. Vai ter mais desce por aí. Vai, 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 vai. Olha só, estamos com um trãozinho aqui à noite. É a nossa primeira saída à noite, né? É verdade. Olha a lua. Olha a lua, gente. Lua cheia hoje. Gente, chegamos. Olha. O restaurante do Pierre com a lua lá no fundo. Vamos lá, gente? Muitos alcanismos. Estourante do 4 um lifa ? É, é, é... É, é. É, é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, é o hein? É, é. É. É, é, é! É, é, é. Eu não viria para a França para comer ovo. Por quê? Porque... Ele não entendeu a pergunta. Eu não entendi a pergunta. Eu não viria para a França para comer ovo. Mas por quê? Porque ovo é uma coisa que eu como em casa. Você não entende a pergunta. Por causa de férias. Eu quero é gastar. Agora entendeu. Eu não sei os noves. Olha, o Pierre chegou com os filhos aqui. Aqui é onglet de bœuf. Com acompanhamento de gratin do Finoir. Aqui é a blanqueta de vô que tem a receita no canal. Primeira blanqueta da Mariana. Ana, eu achei que você gostou. Essa também? E aí, Ana, como você está? Você gostou? Vocês vão dividir, então... Ah, só experimentar um do outro. Só assim, né? Ah, porque o meu aqui desmancha na boca. Outro nível. Outro nível. Eu vou estudar um do outro, mas eu não sei o que. Não sei o que. Bom, muito obrigado, Pierre, mais uma vez. Ela veio para o meu aniversário, ficou com os filhos, mas eu consegui ouvir. Então, beleza. Você trabalha. Vamos ter que conseguir marcar mais uma vez. Não sei. Vamos tentar. Só faltou a pinta aqui, né? Só faltou a pinta daqui. De volta para o nosso hotel, bem comportados. Foi de Uber. Uma parte foi de Uber. Agora a gente tem que encontrar mais um bar que está aberto, porque estou festejando meus 22 anos. Tem que ir lá, né? Bom, gente, a gente tem que terminar esta noite, né? Então, aquele com uma mini piscina municipal, uma balsa de cerveja. Aê! Aê! Hotel de festa, gente, em Paris. Que por quê? Que por quê? Que por quê? Eu estou de festa. Gente, está pesado. Está pesado. Depois eu peguei a praia. Caraca. Que pesado este negócio. Mas ele tinha falado inglês. Dá para se esconder atrás do seu copo. Oh, por que não? Ele falou um litrinho. Mas eu não sabia o que era. Ah, não. É um litrinho. Aqui eu acordei quantas vezes para mijar esta noite? Segura aqui. Segura aqui assim, ó. Ah, não. Não é assim que se segura uma cerveja dessa. Eu falei, eu falei que ele queria tomar mais time. É isso que eu estou falando. É isso que eu estava procurando na Chaux-de-Lizé, né? É isso que eu estou falando. Alex, onde tem um lugar que tem cerveja grande? Porra, velho. É isso que eu estou falando. Aqui do lado. Do lado do hotel. Aí eu também só descobri o Londinho. Acabou. 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 Ah, você não viu? Você não viu? Eu peguei uma cadeira aqui e levei lá para dentro. Aqui, ó. Quatro cadeiras. Aqui, ó, aqui, ó. Você está trabalhando no bar. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu estava trabalhando no bar. Não. Não, não, não. Dupla jornada. Dupla jornada. Não, não. Porque eu estou de fé. Gente, eu acho que agora eu estou bêbado. Agora. Como você acha que você está bêbado? Essa tonelada de cerveja antes de ir para a cama. Eu fiz o francês ficar bêbado. Para meus 22 anos, acho que valia a pena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bichão. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês, é, o pó. Estamos juntos. Estamos juntos.